Tudo bom, pessoal? Hoje vamos falar sobre seguro de carro. E a gente já vinha conversando isso há um tempo atrás, onde eu fiz algumas sugestões para vocês, falando sobre alguns carros, trazendo aqui alguns carros para vocês olharem, sonharem, imaginarem, compararem os valores com o Brasil. E naquele vídeo ali a gente teve um monte de gente perguntando qual era o valor do seguro. E eu sempre sugiro isso para você. Antes de comprar o carro, veja, entre, você consegue entrar na internet e fazer uma série de cotações, pelo menos referenciais ali, para você ter uma ideia de quanto vai ser. O site da Progressive vai ter, State Farm vai ter, tem a SFC, SFUS, alguma coisa assim, vai ter também. Vocês vão ter vários ali. Se você tiver um broker, melhor ainda. Conversem com ele, ele vai te passar uma ideia super realista com relação a carro. Mas nós precisamos lembrar uma coisa. As pessoas pensam que nos Estados Unidos não tem furto de carro. E tem. E isso é uma coisa para vocês prestarem atenção. Óbvio, em bairros bons você não vai ver isso. Não vai. Eu, graças a Deus, nunca vi. Mas não quer dizer que em bairros mais afastados ou nos grandes centros metropolitanos, onde eu sempre falo para vocês que todo centro metropolitano tem problema com nóia, tem problema com drogado, com a cracolândia, entre aspas. E essas pessoas fazem de tudo para conseguir dinheiro ou alguma coisa que elas possam trocar por droga, para sustentar o vício delas. E elas vão, sim, furtar coisas. Elas vão, sim, depredar algumas coisas. Elas vão, sim, tentar ganhar dinheiro de alguma forma. Paralelamente a isso, existem esses casos que eu vou ler aqui para vocês. Que não são carros furtados para pegar a bolsa que está lá dentro, o celular que está lá dentro, ou alguma coisa que está lá dentro que ele possa trocar por uma droga. Não são. São carros específicos. São carros que têm um mercado muito grande em países mais pobres, principalmente na região do Caribe. Então você vê muitos carros sendo furtados em cidades litorâneas. E eu peguei aqui para vocês Flórida e Texas, que é onde você tem portos muito grandes e uma costa litorânea com muitas praias e muitas formas de escoamento disso para fora. E esses traficantes aí, entre aspas, de peças, eles sustentam esse mercado de furto para pegar carros específicos, colocar nessas balsas, jangadas, barquinhos, mesmo que seja o carro inteiro ou picotado, para levar para esses países do Caribe, arrancar a placa e lá eles licenciam. E dentro da corrupção, que geralmente tem ali nesses departamentos de registro, eles acabam licenciando o carro e o carro se perde e você não consegue achar nunca mais esse carro. Então eu vou colocar para vocês aqui, só para vocês terem ideia de algumas coisas, quais são os carros mais furtados. Eu estou falando de furto, eu não estou falando de roubo. Os índices de roubo são muito baixos. O que acontece muito é furtos. Então eu vou trazer aqui para vocês e vou deixar na descrição do vídeo os links também para esses artigos que eu peguei. Vamos lá, vamos começar pela Flórida então. Os 10 carros mais roubados na Flórida. Ford, série F, F-150, F-250, principalmente nos anos 2016. Nissan Altman, 2020. Honda Accord, 2018. Toyota Camry e Toyota Corolla, quarto e o quinto lugar, 2020. Picapes Chevy, full-size, picapes grandes. Honda Civic, 2019. Malibu, 2020. Hyundai Sonata, 2011. Nossa, incrível esse. Eu não imaginava nem que as pessoas queriam um Sonata Zero. Eu imagino um Sonata 2011. Uma Honda, 2019. São os mais roubados, mais, perdão, mais furtados na Flórida. Se vocês olharem aqui, são geralmente picapes, onde você tem muito uso nesses países caribenhos, né? Principalmente se você for ali, Aruba, Coraçal, Boné, vocês vão ver muitos picapes e jipes andando ali, né? E vocês vão ver muitos carros da marca Honda e Toyota que, obviamente, eles querem por causa da baixíssima manutenção. O valor desses seguros, desses carros, por serem muito furtados, acaba subindo demais. Então, o fato de um ladrão ou um desses países terem um mercado para esse tipo de produto faz com que o seu gosto seja o mesmo deles. Consequentemente, você vai pagar mais caro por esses seguros, tá? Agora, vamos comparar isso aqui com o Texas. Os mais furtados no Texas. Só para a gente ter como comparação aqui, tá? Em primeiro lugar, picape Chevrolet. Realmente, aqui você vê muitas picapes Chevrolet. Muitas, muitas. Não é só a preferida do Texano, é a preferida de muitas pessoas. Principalmente as Silverados, Nova, estão muito legais, são muito bacanas. E você vai ver que o ano mais furtado é 2004, tá? Essas picapes são realmente... duram bastante e eles exportam muito, principalmente para peças. Em segundo lugar, picapes Ford, também na mesma categoria, da ZEF, da Flórida, ou seja, a que é mais roubada na Flórida, é a segunda mais furtada, né, no Texas. Terceiro, Honda Civic. Quarto, Honda Accord. Quinto, Toyota Camry. Sexto, picapes da GMC, normal, em geral. Sétimo, Nissan Altman. e oitavo, Honda CR-V. Vocês começam a perceber que no Texas, a gente tem uma maioria aqui de números, inclusive, se vocês olharem os números que vão ficar aqui na descrição do vídeo também, vocês vão ver que os números de picapes roubadas são muito... de furtadas, na verdade, não são roubadas, por uma violência, as pessoas não estão lá dentro. Muitas vezes eles furtam à noite, ligação direta, quebram vidro, pegam ou guincham e somem, ou furtam só as rodas, né, isso eu já contei, inclusive, aqui pra vocês, isso acontece bastante nas regiões mais metropolitanas. Em bairros residenciais bons é muito difícil. Eu nunca nem escutei falar de algo nesse... Não, mentira, escutei uma vez falar só de uma amiga minha, mas não é comum isso acontecer, tá? E agora, vamos falar dessa média nacional, porque a média nacional é o que acaba efetivamente jogando os preços dos seguros dos carros lá pra cima. Então, também vou deixar aqui na descrição pra vocês verem. Número 1, na média nacional, Estados Unidos, picape Chevrolet, tá? Isso com certeza absoluta. Número 2, picapes Ford. Número 3, Honda Civic. Número 4, Honda Accord. Número 5, Toyota Camry. 6, picape GMC, GMC, Nissan Altman 8. Honda CR-V 9, Jeep Cherokee 10, Toyota Corolla. Por que que eu quis trazer esses números? E eu vou deixar todos esses links aqui na descrição pra vocês verem, compararem. É porque muita gente chega aqui, primeira coisa que eles querem. Ah, vamos pegar um carro que não quebra, que não dá dor de cabeça e não vai fazer. Vamos num Corolla. Corolla é top, né? Eu já tive Corolla aqui e acho um carro sensacional. Mas, se você pegar as métricas desse ano e do ano passado, vocês vão ver que aumentou o número de furtos. E aumentando o número de furtos, a tendência é que o seguro também aumente e o seguro do ano que vem também projete esse aumento. Então, toma cuidado na hora que vocês forem escolher um desses carros, porque os carros são muito bacanas, obviamente, são muito bons, não quebram, tem um número super bacana aqui. Eu só discordaria aqui do Hyundai, mas só na Flórida, né? que tem um... Ele encabeça aqui os 10 mais, no resto dos Estados Unidos não. E eu também não concordaria que... Não concordaria não. Eu não sei como é que as pessoas têm interesse aqui por esse... por esse Nissan Altima, mas, de qualquer jeito, é um carro muito bem vendido. É um carro que não quebra, lógico, Nissan não costuma dar dor de cabeça, não costuma quebrar, não que seja o carro mais bonito que eu já vi na minha vida, mas tem um mercado super legal pela durabilidade, pela confiabilidade e, obviamente, acaba jogando também os preços lá em cima e fazendo com que as pessoas paguem mais caro pelo seguro. Então, na hora que você for escolher, não olhe só a questão da durabilidade, olhe também a questão do quanto esse carro é visado para furtos, não roubos, mas furtos e o quanto você vai pagar mais de seguro por esse carro. Certo? Essa é a dica que eu deixo para vocês, os links estão aqui na descrição. se você tem um desses carros, comente aqui, por favor, quanto que você paga de seguro aí por semestre, né? O seguro aqui é semestral. Comenta aqui quanto que você paga nesse carro por semestre só para as pessoas terem aí um referencial de quanto realmente custa. Certo? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado.